Em Cambé, Everton, o melhor em campo, ajudou o Paraná logo no comecinho do jogo contra a Portuguesa. Ele foi derrubado por Tião dentro da área. Cobrança de pênalti foi de Jefferson e a alegria de todos. Everton de novo na área, a zaga da Lúcia se atrapalhou e agora ficou com ele. 2 a 0, Paraná, apenas 8 minutos. A Portuguesa só acertou o passo no gol de Igor. Cheio de vontade e com categoria na conclusão, ele diminuiu para 2 a 1. Mas ainda no primeiro tempo, o Joelson matou Bonito, bateu certeiro e o Paraná partiu para a goleada em Cambé. O segundo tempo, o passe de Jumar foi preciso para o chute de Juliano, 4 a 1. A Portuguesa se apaga ainda mais a lanterna. O Paraná Cubo chega de novo ao G8.